Hoje eu quero te mostrar uma chave que vai te permitir chegar no topo do ranking de vendas, transformando suas metas em algo fácil e te fazendo descobrir novos recordes de vendas. Como abordar clientes com confiança, gerando mais vendas, sem precisar se esforçar mais. Eu vou te dar também um template pra você criar o teu pick de vendas, te mostrando 5 meses que nunca falham na hora de prospectar um novo cliente. Se inscreve no canal, marca no sininho pra ser notificado, assim que eu lançar um vídeo novo você vai receber de primeira mão. Agora faz o seguinte, pensa aí, aquele cliente que você sempre sonhou em vender, aquela empresa ou aquela pessoa que você tá tentando fechar um negócio, só que você não sabe como chegar na frente dela ou até mesmo qual é o dado de contato dessa pessoa. Primeiro ponto, tenha uma abordagem profissional. Sabe aquela história de que a primeira impressão que fica? Pois é, é exatamente isso. Durante uma ligação você tem 5 segundos pra convencer a pessoa de que vale a pena falar contigo, de que você tem algo relevante e que ela tope continuar no telefone. Agora um ponto muito importante, tenha um sorriso na voz. Quando a pessoa tá do outro lado da linha, ela consegue entender se você tá com medo, se você tá triste, se você tá motivado, se você não tá. Sempre, coloca a tua energia lá em cima. Se necessário, faça essa ligação de pé e é fundamental você mostrar felicidade. Agora, eu sei, é difícil. Você tem medo, você lembra de ligações que você foi maltratado, você lembra de eventos que não foram legais. Agora, esquece isso tudo. Se concentra na tua próxima ligação. Inclusive, eu tenho um exemplo de uma ligação. Vamos escutar um minutinho dela pra você ver uma pessoa do meu time fazendo uma ligação com um sorriso na voz. Alô? Alô, c******. Que coisa? Aqui fala o Bruno da Growth Machine. Como é que você tá, querido? Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo certinho. Eu te vi um e-mail, você chegou a dar uma olhadinha? Eu não consegui ver ainda. Ih, cara, sem problema. Imagina que tá correria pra caramba aí. Cara, vou só contextualizar brevemente por que eu tô te ligando. Eu tô entrando em contato com algumas empresas de tecnologia e, assim, muita gente tá me falando que tá com uma dificuldade de geração de demanda e, principalmente, demanda qualificada. Isso que dá diversas consequências na operação comercial. Você já conhece a Growth? Já, já conheço. Inclusive, até consumo já alguns conteúdos. Pô, maneiríssimo, cara. Esse do Thiago Reis? Isso, exatamente. Legal, cara. Maneiríssimo. Pô, o Thiago me manda super bem. Cara, ter um sorriso na voz é uma técnica de rapor, porque assim você se aproxima, você cria mais empatia. Quando você fala com alguém que tá feliz, você quer ficar perto dessa pessoa e tem uma grande chance de você lembrar de um amigo ou de alguém que você gosta, porque também tem a mesma energia que essa pessoa. Agora, um ponto importante durante a abordagem. Supere os obstáculos. Você vai dar de cara com secretária, com estagiários, com pessoas que o trabalho dela não deixar que você avance. Alguns pontos que vão fazer a diferença no momento que você se deparar com o bloqueador. Primeira coisa que você tem que entender. Lembra que o trabalho deles é saber quem pode passar e quem não pode. Ele tá ali pra filtrar, pra não deixar o que o chefe dele perca tempo com pessoas que só querem vender. Segunda coisa, mostra que você vai resolver um problema importante dessa empresa. Mostra que você tá ali pra gerar valor, não simplesmente pra trazer um contrato. Terceiro ponto. Tenha uma atividade anterior. Ou tenha mandado um e-mail, ou uma mensagem via redes sociais, ou uma interação via WhatsApp. Por quê? Porque quando você ligar, você vai fazer referência a uma ação anterior. Agora é importante. Fica até o final que eu quero te mostrar. Três ferramentas que vão te fazer prospectar com muito mais facilidade. Respeite o tempo do seu cliente. Seja objetivo e sucinto. Explique claramente o nome da tua empresa, por que você tá ligando e qual é o teu grande objetivo. Muito importante. Peça autorização pra avançar. Pergunta se a pessoa do outro lado da linha tem um minutinho pra conversar contigo. Agora vamos pro template. Tenha um bom pitch de vendas. Como funciona um bom pitch de vendas? Use a seguinte frase. Eu ajudo, o nome do público que você ajuda, transformação ou eliminação da dor para a vida dos sonhos. Por exemplo, na Growth Machine meu pitch é, eu ajudo empreendedores a aumentar suas vendas e conquistar a vida dos seus sonhos. Crie uma mensagem simples e objetiva, onde você consiga explicar pra qualquer pessoa exatamente o problema que você resolve. Agora que você já conseguiu uma autorização pra avançar, explica o grande objetivo da tua ligação. Na Growth Machine a gente usa o seguinte discurso. Percebemos que as empresas estão com uma grande dificuldade de gerar oportunidades qualificadas. Como você tá gerando oportunidades qualificadas pro teu departamento de vendas? Ah, comenta aqui embaixo. Qual que é o teu nicho? Quem sabe eu não gravo um vídeo com um roteiro adaptado pro teu nicho. Quando você entrar na pergunta, use a citação de um case que você tem dentro do mesmo nicho desse cliente. Eu dei o exemplo de que normalmente na Growth a gente liga falando, cara, a gente percebe que as empresas estão com uma dificuldade muito grande de prospectar. O que eu vou fazer? Eu vou citar uma empresa do mesmo segmento. Quando eu ajudei a Sankia, eu percebi que um dos grandes desafios era, e aí você entra no problema, inclusive, lá a gente conseguiu aumentar em 40% o número de oportunidades qualificadas. O que eu fiz? Dei uma prova, uma referência e mostrei o problema que eu resolvo. Quarto ponto. Qualifique as suas oportunidades. Se a sua taxa de conversão é muito boa, significa que você vai converter ali algo em torno de 20%. Ou seja, a cada 100 pessoas eu faço 20 clientes. Nesse cálculo, significa que 80 das pessoas que você falou não vão comprar absolutamente nada. O objetivo da qualificação é fazer perguntas importantes com o objetivo de separar quem é curioso, quem não tem capacidade de compra, quem não tem poder pra comprar, das pessoas que efetivamente vale a pena você dedicar o seu tempo. Eu gosto de bater que existem três P's da qualificação. Primeiro, eu só vendo pra quem tem um problema. Primeiro P. Segundo, eu só vendo pra pessoas que tem um poder pra tomar a decisão, pra assinar, pra contratar o meu serviço. E por último, eu só vendo pra pessoas que tem um determinado porte ou tamanho ou poder aquisitivo. Qualifica os três P's e você vai ver que você consegue avançar muito melhor no teu processo de vendas. Defina o próximo passo. O que acontece? Numa ligação de prospecção, o teu objetivo não é vender e sim combinar uma reunião. Lembra, você interrompeu o dia da pessoa, ela estava ocupada, você entrou. Não adianta. Você não vai conseguir em 15 minutos conseguir fechar uma venda. Você precisa agora combinar um próximo passo. O que acontece? Esse próximo passo, muita gente gosta de combinar uma apresentação de proposta ou uma demonstração de um produto. Não sei se você vende software. Ah, fazer uma demo do meu software. Esquece isso. O próximo passo tem que gerar valor. E o que é importante você fazer? Primeiro de tudo, explica que você entende que você consegue ajudar aquela empresa e que agora chega o momento dessa pessoa conversar com um especialista ou descer um diagnóstico um pouco mais profundo. Alguns hacks que vão te ajudar a não ter pessoas faltando na reunião é, cara, cria autoridade para o próximo passo, mostra relevância e mais do que tudo, usa o gatinho mental da escassez. Quando você for agendar, não fala que você tem muitas opções de agenda. Coloca assim, cara, eu tenho um horário na sexta e um outro na quinta. Qual dos dois é melhor? A nossa agenda está muito cheia. Mostra que ele está conseguindo algo que é escasso, que é disputado por outras pessoas e que ele precisa valorizar. Antes de terminar o próximo passo, mande um convite para a agenda da pessoa e peça que ela aceite dentro do telefone e reforce a importância e da transformação que será proporcionada na próxima reunião. Um passo bônus, além dos cinco que eu já falei, é use templates. O que acontece? Aqui na Growth a gente criou três templates que vão te ajudar muito. Primeiro, eu tenho um roteiro de ligação para você desenhar exatamente o teu discurso. Segundo, eu tenho o Kanban Prospect, que é uma ferramenta para você mapear as dores e os sonhos do seu cliente e criar uma abordagem baseada nisso. E terceiro, eu tenho um gerador de cor do e-mail, que te ajuda justamente a desenhar um e-mail de prospecção com muita eficiência. Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário aqui embaixo. Pode fazer download, que eu sei que vai fazer diferença dentro da tua operação. Eu acredito que prospectar de maneira eficiente faz você liderar o ranking de vendas. Quanto mais você prospecta, mais você fatura. Agora, o que acontece? Uma combinação muito forte com esses cinco passos é você fazer o que a gente chama de sua chalcele, que é você usar redes sociais para poder vender mais. Eu lancei recentemente um vídeo onde eu te explico como você usa redes sociais para vender mais. Ele vai carregar aqui. Vai lá que eu estou te esperando nele agora.